Olá galera, amantes e curiosas da natureza. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Mar Natureza. E hoje nesse vídeo, se você ainda é novo, deixa o seu like aí, se inscreve, para ajudar o canal, me ajuda lá no Instagram, sua ajuda me ajuda. E no vídeo de hoje, hoje é dia 9 de maio, dia das mães, e nesse vídeo eu vou fazer uma breve homenagem às mães. Existem muitos animais, mamães do mundo animal, que são ótimos, os orangotangos, os lobos, os cangurus, também temos os leões, as leões, são mães muito boas e melhores mães. Mas, nesse vídeo eu vou falar sobre a mamãe herbívora do mundo animal. Esse animal, ele tem diversas características famosas, como a tromba e as orelhas enormes. O elefante. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a criação dos filhotes, da gestação, do tamanho que eles fazem, como eles se protegem. Tudo sobre os filhotes e as mamães do mundo animal, dos elefantes, como eles se protegem, alimentam e cuidam dos seus filhotes. Vamos lá. A cada gravidez, apenas um filhote, a cada gestação nasce um filhote. Até existem casas de gêmeos, mas são extremamente raros. Assim que sai da barriga da elefantoa, o elefante, o filhote, ele pesa até 120 quilos e passa a se alimentar do leite materno. Pode mamar até três anos, que demora muito para eles crescerem. A família dos elefantes africanos, a mãe faz a manada. Com ela, toda a manada desses elefantes cuidam do filhote, a atenção dos filhotes. Esses animais vivem em uma liderança. As outras sêmeas no grupo ajudam a cuidar dos bebês, elefantes. E auxiliam em seus primeiros passos, após o nascimento, que eles passam a ficar junto com a manada. A manada pode ser formada por diversas fêmeas. E tem animal que tem manada que o macho é líder, como os lobos, que são casais, os dous, que são os machos e as fêmeas que lideram. Os cães selvagens africanos, que são o macho e a fêmea que lideram. As hienas que a fêmea lideram, o macho, o leão, que lideram. E aí, os elefantes não é igual, não é diferente. Eles têm a fêmea como líder. E nesse grupo, cada uma fêmea tem que ficar cuidando do filhote da líder. Ou então, a líder mesmo pode cuidar do filhote das outras. Elas protegem seus filhotes com grande bravura, fortemente. Cuidam deles como se fossem os seus próprios filhos. Elas protegem os filhotes da líder, de hienas, leões, leopardos também podem abater. E os filhotes ficam com todo cuidado, todo mundo. Você sabia que o filhote de leão, ele é de elefante, ele usa a tromba dele como mamadeira? Eles colocam a tromba deles na boca e ficam mordendo, como se fosse uma mamadeira, um dedo assim na boca. E aí, a fêmea cuida muito bem dos seus filhotes. E é considerada uma das melhores mamães do reino animal. Elefantes, hipopótamos também são ótimos cuidadores. Leões, leões são ótimos cuidadores. Os elefantes, eles estão aqui nessa lista por serem melhores. Eles cuidam dos seus filhotes com todo carinho e amor possível. As fêmeas fazem de tudo para poder proteger seu filhote. As fêmeas, elas ficam como um vagãozinho. Cada uma pegando a cauda da outra. Raramente os filhotes vêm de seus pais, já que os pais, os pais desses filhotes, eles...